Quadrinhos Nostálgicos Apresenta Donald em Flores para Margarida Os namorados Margarida ainda não decidiu com qual dos seus admiradores irá ao piquenique dos namorados. Porém, espiem só como o Tio Donald e o Pato Peixoto disputam a Margarida. Ela está bancando a difícil. Agora eles a estão bombardeando com flores. Hoje o Tio Donald levou a vantagem. Chegou antes e apertou a campanha primeiro. Saudações, senhorita. Olá, Margarida. Céus, rapazes. Todas essas flores são para mim? Oh, quem sou eu? Você precisará de um vaso grande para estas, Margarida. São muito bonitas, Donald. Tome, Margarida. Oh, Peixoto. Não precisava se incomodar. Não é nada. É quase invisível, você quer dizer. Este é o buquê. Este é o buquê mais lindo que já recebi. Que? Este raminho miserável aí? Ora, estas minhas flores são duas vezes maiores que as dele. Estes comeguros. Mas, Donald. O que realmente importa é o que as flores dizem. Nosso rústico amigo certamente desconhece a linguagem das flores. Flores? Flores fala. Antes? Você deve estar brincando. Não escuto patavina. Nossa. Não é isso. Veja aqui, Donald. Cada flor tem seu próprio significado. Está tudo escrito aqui neste livro. É. Bem, o que tem a dizer então as florzinhas do Peixoto? Dizem. Posso ousar ser um dia mais do que um amigo? Ai ai. Dizem isso? O que tem o meu buquê para dizer? Hum, espere um pouco. Sua mensagem é... O cavalo do meu avô está com lumbago. Que bola! Não faz mal, Donald. Vocês dois têm toda a minha consideração. Por que não o manda visitar o cavalo do avô, Margarida? O que? Retire isso, Peixoto. Calma, calma. Eu só estava brincando. Por que não volto amanhã, rapazes? Tenho que trabalhar esta tarde. Trabalhar? Estou fazendo miniaturas com fio de ouro para usar com meu colar no piquenique. Parecem insetinhos. Já sei. Essas moscas são para combinar com a paisagem campestre. Hein? Moscas? Meus escaravelhos egípcios sagrados? De fio de ouro? Moscas? Alguém deu um fora. Suma daqui! Estou desconfiado que a sua cotação baixou, moço. Vejam. O que foi, tio? Um desastre, meninos. O Peixoto me arrasou com as suas flores falantes. Flores falantes? Donald explica. Fracassei no setor das flores, sobrinhos. Talvez não, tio Donald. O seu ainda poderá recobrar a estima da margarida. Por que não lhe compra um vaso com flores vivas que ela possa guardar? Aí ela verá que essa história de flores não é apenas uma fantasia passageira. Ei, essa é uma boa ideia. E logo... Esta orquídea é a planta mais valiosa que temos em vaso, senhor Donald. Então a levo. Floricultura José. Ela é um tanto frágil e delicada, sabe? Perfeito. O ideal para a margarida. Pelo preço de mil cruzados, o senhor tem este livro de instruções e esta pequena sombrinha. Hum... Está bem. Para que serve esta sombrinha, tio? Hum... Demasiado sol torna a orquídea nervosa, diz aqui. E muita sombra também. Talvez esta flor seja frágil demais, tio Donald. Polícia. A margarida vai ficar encantada. O que será agora? Depressa! O que foi que o Donald comprou, José? Um vaso com uma orquídea rara, peixote. Para a margarida, creio. Levarei uma orquídea em um vaso também, José. Sinto, mas Donald comprou a última que eu tinha. O que me diz dessa aí? É só para expor. Ninguém iria dar à namorada uma orquídea tigre. Parece igual a do Donald. Talvez, mas a orquídea tigre é parente do lírio papamosca dos trópicos. É uma planta canibal. Esta é a última planta que a margarida iria querer. Bem, a menos que ela tenha problemas com moscas. Moscas, hein? Nhaque! Moscas? Meus escaravelhos egípcios? Moscas? Embrulhe-a, José. Vou levá-la comigo. Espero que você saiba o que está fazendo. Tio Donald. Hehehe. Que farro. Vou pôr esta planta feroz no lugar da orquídea do Donald. E agora ele perdeu mesmo a chance de ir no piquenique com a margarida. Hohohohoho. Entretanto... Precisamos ficar com a casa aquecida deste jeito, tio Donald. É a temperatura recomendada, meninos. Isso ajuda a circulação das frágeis folhinhas. Vamos passear fora daqui e cair na cama. Boa ideia. Também estou cansado. Acho que vou dormir. Ih! Parece que eu vi um... Ih! A porta estava meio aberta. Ficou uma corrente de ar. Para curá-la de resfriado, o último jeito é fazer massagem em suas folhas e caule, deixando-a aquecida pelo menos por 8 horas. Ih! Pela manhã... Vejam! Tio Donald passou a noite toda com a orquídea. Ela deve ter apanhado um resfriado. Ele até colocou um cachecolzinho nela. Se tio Donald não conseguir conquistar a margarida depois disso, então não existe justiça. Acorde, Donald. A orquídea já está curada. Hein? Hein? Vamos preparar-lhe o café. Bem rápido. Quero entregar a orquídea enquanto ela ainda tem boa saúde. Perfeito. Estão deixando a sala. Agora, uma rápida troca. Vou esconder a orquídea frágil na garagem do Donald. E correr para a casa da margarida para assistir a brincadeira. Depois... Ah! Aí vem o Donald. Agora, se a margarida estiver usando o seu colar de escaravelhos... Você, Donald! Uma surpresa para você, margarida! Hihi! Ela está usando o tal colar sim! Assim que a vi, achei que é essa orquídea fora feita para você, margarida. É linda! Puxa até você ver quase o seu lindo rostinho no... Ai! Está viva? Ai! É uma planta viva sim! Mas ela quis me morder, você não viu? Morder você? Como é possível? Uhum! Preciso me controlar para não rir! Toma! Leve de volta! Não quero isto! Mas eu só a comprei porque ela me faz lembrar de você! Credo! Ela abocanhou aquela mosca num piscar de olhos! Então é isso o que você pensa de mim? Primeiro foi o cavalo do seu avô. E agora é essa planta canibal? Não! Espere! Eu... Ih! Não ouvi risinhos no arbusto? Tchim! Então foi você, Peixoto! Pare! Pare! Eu confesso! Troquei as orquídeas! Mas foi uma brincadeira! Você tem senso de humor, não é, margarida? Hehehehe! Então esta planta canibal era uma brincadeira! Você tem senso de humor, Peixoto? Claro! Tope qualquer brincadeira! Ótimo! Então leve esta brincadeira ao piquenique dos namorados! Não compreendo! É simples! Nós quatro formaremos dois pares no piquenique! Ahn! Ahn! E depois no piquenique... Piquenique dos namorados! Nosso piquenique a quatro está sendo um sucesso, não acha Donald? E muito prático! Empurre sua companheira para cá, Peixoto! Há um mosquito sobrevoando a minha maionese! Bem, muito obrigado por assistir! Se gostou, deixe seu like! Se inscreva no canal! Até a próxima história! Até a próxima história! Tchau! Tchau! Obrigado.